Conectar o multimídia do seu Nissan a uma rede Wi-Fi permitirá que você aproveite todos os recursos dele, como a busca online de destinos, o acesso aos mapas online, as atualizações do sistema e muito mais. Na tela inicial, pressione o botão Conexões e selecione a aba Wi-Fi para ver as conexões disponíveis. Escolha uma e insira a senha para se conectar. Se você já se conectou a uma rede anteriormente, basta clicar na mesma sem precisar inserir a senha. Você também pode deletar redes que já se conectou para selecionar novas redes favoritas. Para deletar uma rede de Wi-Fi, clique no botão I ao lado da rede escolhida e clique em Deletar. Depois, desligue o carro. Pronto! Quando você ligar ele de novo, as redes já estarão atualizadas. De tempos em tempos, o sistema multimídia AI-VI deve ser atualizado. Assim como os mapas. E agora que o carro está conectado a uma rede Wi-Fi, o sistema Over-the-Air permite que você faça essas atualizações de um jeito muito fácil. Para começar, clique no botão Informações no menu inicial. Depois, em Informações do sistema. Atualização do software. E em seguida, em Iniciar atualização de software. E por fim, em Verificar novas atualizações. Caso haja alguma, selecione Analista. Certifique-se que seu veículo está em uma área fresca e bem ventilada, já que o carro deve permanecer ligado durante a atualização. Quando terminar, desligue o carro e ligue novamente para reiniciar o sistema multimídia. Você também pode optar pela atualização automática. Do menu inicial, basta clicar em Informações. Depois, em Informações do sistema, seguido de Atualização do software. E então, alterar o método de atualização para automático. Vamos para os mapas. Atualizá-los é tão fácil quanto. Acesse as informações no menu inicial. Clique em Informações do sistema. Selecione Atualizações de mapa. E depois, Atualização via Wi-Fi. O sistema vai buscar a atualização mais recente. Basta clicar no mapa que deseja atualizar e aceitar na tela. Pronto! Seu multimídia está atualizado e preparado para te auxiliar em qualquer situação. Boa viagem!